É uma mudança de perspectiva, né? Então hoje eu não treino com o objetivo de, porra, ficar gostosão pra tirar foto e botar no Instagram. Por outro lado, eu treino porque eu quero ser capaz de, quando precisar, eu não ser um fraco, né? Ou um obeso que não consegue nem pegar minha mulher no colo, que não consegue puxar um pedaço de ferro num acidente de carro pra ajudar alguém. Eu quero ter força e capacidade pra poder, num evento, na minha igreja, na minha comunidade, acontecer alguma coisa e eu ser um homem capaz de auxiliar, capaz de levar alguém, de carregar alguém, de puxar um peso, é isso. Quero ser útil, servir. Quero ter força pra isso. Irmão, isso muda completamente, completamente, a minha atitude de malhar todo dia. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A minha intenção, que é ficar forte, agora é movida por uma outra motivação, que não é o desejo de ser reconhecido, de ser admirado, e sim pelo amor. É uma motivação diferente. E tem muito mais força essa motivação. E tem muito mais força essa motivação, que não é o desejo de ser reconhecido, que não é o desejo de ser reconhecido, que não é o desejo de ser reconhecido. E tem muito mais força essa motivação.